Beleza, galera? Jonathan Francisco falando mais um vídeo aqui pro canal. Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha, porque nós vamos aprender uma música muito legal, que é a música Cara de Pau, do grupo Exalta Samba. Bora! Belelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Se chega de você, tô visto pra carinha, depois de me chamar Não mete essa, eu tô só de brincadeira, não mete essa se você vai me quebrar É nossa história toda noite passageira, mas com você que não dá pra brincar A roupa aguarde todo mundo tá dizendo, é igual que o pão de crema serenor Tá dizendo por nós que tá sofrendo, mas te conheço a conversa caô Não precisa falar, usa essa boca só pra me beijar Não precisa saber se na hora do modo é só eu e você Não precisa falar, usa essa boca só pra me beijar Não precisa saber se na hora do tempo Não precisa saber se na hora do tempo Se tem dificuldade pra fazer os dois acordes diferentes que tem, que é o Lá com sexta e nona E o Ré com sétima e nona Usa só o Lá Só o Ré com a sétima Tá? Não tem problema Tamo junto Se você ainda não se inscreveu no meu curso 2.0 na versão turbo, meu velho, tá perdendo É um curso completo do iniciante ou avançado para cavaquinho e banjo São dois cursos em um Além disso tem as aulas de teoria, onde a gente fala de escala, formação de acordes, campo harmônico Módulo de cavaquinho com afinação de modulim Os backing tracks de percussão, apostila de escala Tá muito legal, o curso mais completo do Brasil Tamo junto Tchau